Fala galera do YouTube, aqui é o Fala Matheus Hoje a gente vai rolar esse outro chamado The Floor is Lava Tem que ficar pulando em cima dessas plataformas Tipo cadeira, cama, mesa Você não vai morrer Esse foguete aí nos ajuda a ir mais rápido e cortar uns caminhos daora que ele conhece Ah, bugou tio Viu o coração Vocês viram galera, a Itália ficou fora da copa Queimando Ela que eliminou o Brasil 82 Ela vai ter ganhado o Brasil O Fala Matheus O Fala Matheus The Floor is Lava Ela tá de boa Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ficou de fora a Itália, a Grécia e a Irlanda do Norte. A Itália é bem pior, porque a Itália é tetracampeã. Inclusive dá 5 que o Brasil ganhou, 2 que foram em cima da Itália. Em 70 e 94. Nossa, quase está morrido. Ae, bati o record. Ae, então pessoal, fecha o fico que estamos jogando até a próxima.